Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira? Que? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão Onde hoje temos alguém que é bastante especial Chama-se Rui Conceiro Na verdade, durante o início da sua atividade foi jornalista Passou pela Lusa, pela SIC E depois descobriu que não era o jornalismo que queria E aí entrou pela via literária Na verdade, durante os últimos seis anos foi editor E continua a ser, da Contraponto E agora lançou o seu primeiro romance Rui Conceiro Não achas que é muito arriscado um editor lançar um romance? Porque assim, facilmente pode ser criticado Outros a dizer assim Mas ele escreveu isto, eu não vou editar na editora dele Olá Alvim, obrigado pelo convite Por estar aqui a conversar contigo Percebo a tua pergunta Não é a primeira vez que me fazem Porque faz sentido Eu trabalho os livros dos outros Que à partida confiam em mim Nas minhas capacidades para entender o texto deles Para trabalhar o texto deles e melhorar o texto deles E portanto, se eu publicar um livro que não presta Um livro que não tenha reconhecimento Ou que as pessoas, os leitores, a crítica, etc Digam que não tem qualidade Eventualmente perderei a confiança dos meus autores Agora, eu só publiquei este livro quando tive a noção Quando tive a certeza de que estava preparado para o fazer De que achava que o livro tinha qualidade E que não me iria envergonhar Nem iria fazer com que os meus autores Se tivessem envergonha Falaste com eles, falaste com alguns dos teus autores Houve autores meus que me pediram para lerem o livro Porque, na verdade, uma pessoa vai criando Uma relação próxima com os autores E, de facto, sou amigo da grande maioria dos meus autores E vários são dos nossos melhores escritores E ofereceram-se para me ajudar Dizeram, não, eu leio-te o livro antes e ajudo-te e tal Por vergonha, não o passei a muitos Mas houve duas pessoas que o leram antes Uma... Quem são? Por mim, não vou dizer Que leram o livro antes E que disseram que gostaram Quer dizer, leram antes Não leram antes de eu entregar ao meu editor Leram-no na mesma altura Portanto, eu já tinha entregado o livro Mas leram-no nessa altura e incentivaram Gostaram-me bastante E deram-me um pouco mais de confiança Embora eu já estivesse relativamente seguro Daquilo que tinha feito Ouvintes da Provaral Estamos a falar de Baioia É assim que se diz Baioa Baioa Sem data para morrer Assim é que se chama O primeiro romance de Rui Conselho Já lá vamos Vamos falar sobre isto Um editor, numa altura como esta Em que tudo indica Pelo menos as estatísticas assim O revelam Que se lê cada vez menos 60% dos portugueses não leem É assustador Vi numa entrevista tua Que tu dizias Que um país Como é que era? Uma afirmação Se quiserem ser um país desenvolvido Ah, se quisermos ser um país desenvolvido Não podemos ser um país que não leia Ah, não tenho dúvidas disso A leitura ajuda a criar cidadãos Ajuda a criar democratas Isto aliás está estudado cientificamente Pela chamada psicologia cognitiva da leitura Explica que de facto A leitura ajuda a desenvolver As nossas capacidades cognitivas O nosso cérebro E nos torna mais competentes Do ponto de vista Desses requisitos Dessas competências Que um cidadão deve ter Do ponto de vista da participação Das noções cívicas Das noções Das várias noções Que compõem a democracia E o nosso panorama De facto não é animador Como tu dizias Esse número que tu referiste Advém de um estudo Feito pelo Instituto de Ciências Sociais Para a Fundação Carlos Gulbenkian E que foi amplamente divulgado Nos últimos meses No começo deste ano Penso eu E que indicava que de facto 61% dos portugueses Não leram sequer um livro No ano em análise Ou seja Só 39% Dos portugueses é que leram contra E agora esta é a parte interessante 64% dos espanhóis Ou seja Em Portugal Só 39% da população é que lê Em Espanha São 64 25% Mais De diferenças Exatamente Então é perceber Que políticas é que os espanhóis Estão a ter E que estão a resultar E nós não Sim Cheguei a escrever sobre isso E acho que de facto É mais ou menos evidente Nós devemos ver Quais são os bons exemplos Que existem em Europa fora E de alguma maneira Tentar ver o que é que se pode adaptar Ao nosso contexto A questão é que Este assunto da leitura A importância da leitura Nunca foi prioritária Para nenhum dos nossos governos Aliás A cultura não é Temos uma dotação orçamental Muito pequena Como sabemos Aliás Há muitos anos que se fala Em 1% para a cultura Isso não acontece E dentro Da dotação orçamental Para a cultura A preocupação com a leitura É muito 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 reduzida Existe um plano nacional De leitura Que no meu entender Deveria ter uma dotação orçamental Muito maior Muito maior ambição Para se poder fazer Efetivamente algo Com consequências E acho até que Esse programa Que se deveria criar Sob a tutela Do Ministério da Cultura Deveria estar em parte Ligado ao Ministério da Educação E ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Aliás O Ministério dos Negócios Estrangeiros É que tutela o Instituto Camões Por exemplo Eu já estive Noutros países Em programas Chamadas fellowships Em que nós vamos Enquanto editores Outros países Conhecer o meio literário deles O meio editorial deles E vi coisas extraordinárias Sei lá Na Noruega Eu vi um programa De desenvolvimento Da própria literatura Norueguesa Que é absolutamente notável Trouxe lá muitas ideias E há outras Noutros países Agora Estatisticamente Portugal é dos países Onde menos se lê Repara que nós conseguimos Desenvolver-nos muitíssimo Desde que aderimos À comunidade europeia A muitos níveis Nós não tínhamos estradas Para irmos daqui A outro sítio qualquer Demorávamos horas Éramos um país De facto Pau Pérrimo A muitos níveis Era mesmo pobre Ver uma fotografia Dos anos 80 É uma tristeza Mas a este nível Não evoluímos assim tanto Temos muitos Muito mais licenciados hoje Mas não temos Muito mais gente Não temos muito mais gente Culta Informada Instruída Isto é sintomático Ou seja Nós fizemos as coisas Para eventualmente Atingir números Rácios Objetivos Mas e depois Do ponto de vista palpável Onde é que está? Onde é que estão as pessoas Mais instruídas Mais sabedoras Com mais vontade De serem pessoas cultivadas E de intervir civicamente E de ser melhores Onde é que estão? Não estão Não há vontade Será que te estão a ouvir? Eventualmente Se calhar não Então espera Qual é a razão Que tu apontas Para que isso Aconteça? Eu acho que é uma questão De falta De incentivo Acho que é uma questão De falta de vontade política Não é? Porque para haver uma mudança Essa mudança Essa mudança tem de ser fomentada Quer dizer Ninguém vai Ou poucos são aqueles Que sem estímulo Conseguem lá chegar Aliás A leitura Está muito ligada Ao estímulo Eu tive a sorte De ter pais leitores E portanto E mais De ter crescido A 30 metros De uma biblioteca municipal Portanto Eu tive exemplo E nós De facto Enquanto crianças Mimetizamos Os comportamentos Dos outros E isso é Absolutamente evidente Na questão da leitura Se não houver Uma referência Se não houver Alguém Que nos conduza É difícil Porquê? Porque a leitura Também é difícil É muito mais fácil Ver um filme Ou uma série Que são consumos passivos Do que ler um livro De 300 páginas Ou 400 páginas Porque demora muito mais É mais difícil Claro É mais difícil Exige concentração Não é? Que não há Com os telemóveis Não há Com os telemóveis Como uma série de coisas Não há Não podemos estar com sono Portanto estamos a adormecer Enquanto na série Nós até vemos Puxamos para trás E depois alguém nos conta O que é que aconteceu A leitura É muito mais difícil E por ser difícil Claro que É um consumo Que interessa menos Às pessoas Que seduz Menos as pessoas Agora o resultado O proveito Não tenho dúvidas Que é muito alto A leitura Traz muitas coisas Traz Apaziguamento interior Num tempo em que A ansiedade De graça Nós estamos Na sociedade Da ansiedade A leitura não Desacelera O tempo Permite-nos Entrar noutros mundos Permite-nos viajar Permite-nos aprender Dá-nos tanta coisa Que nós às vezes Nem temos noção A leitura E a escrita Também Já agora Sabes o que tenho Vindo a notar Nos últimos anos São menos as pessoas Que têm a ambição De lançar um livro E antes era uma coisa Muito comum Tu ouviste Toda a gente Queria lançar um livro O livro Tens razão Numa área Livros de ficção De aspiração literária Propriamente dito Tens razão Mas há mais Práticos Claro Livros de não ficção Livros práticos Há cada vez mais Até porque A publicação de um livro Continua a conferir Prestígio Ao autor É como fazes um programa De televisão É Se tu fores especialista Em determinada área Se fizeres um programa De televisão Ou se publicares um livro Isso traz-te imediatamente Reconhecimento Por parte de quem te observa Diz Este indivíduo deve ser Uma sumidade Um especialista Porque até publica um livro Até tem um programa De televisão O aumento da notoriedade É enorme Daí que Seja comum Pessoas que são especialistas Nas mais diversas áreas Economia Culinária Todos políticos Todos políticos O escritor José Sócrates Sim, por exemplo Todos lançam um livro Antes da campanha Todos E não interessa Quanto é que ele vende Para José Sócrates Interessava Mas para a maioria Dos autores Não interessava A quantidade de livros A vender No momento da campanha Eles querem apenas Publicar o livro Para publicar o livro Para haver ali Um aumento reputacional Não é E eventualmente Quem quiser ir lá A ler a história do senhor E ver que afinal Ele teve um percurso Extraordinário É o indivíduo certo Para nos governar Portanto é uma ferramenta Não é? O livro é uma ferramenta Confere prestígio Distinção Reputação Credibilidade Tudo isso Deixem-me só dizer Que o nosso convidado É o Rui Calceira E não falamos uma única vez Do seu livro Mas vamos falar agora No entanto O répto que lançamos A todos É justamente este Há quanto tempo Não leem um livro E se foi há pouco tempo Ou já agora Digam-nos qual foi O último livro que leram Como é que se chamava E como é que era a história Digam-nos isso A melhor mensagem Que recebermos Durante este programa Vai justamente receber O novo livro E também o primeiro livro De Rui Colceiro Que se chama Bayoa 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 Sem data Para Não está básica Para mim A prova oral Tem Whatsapp Whatsapp Na prova oral Manda outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Mas com noção Ou não 6 038 6272 Manda lá o vídeo Bayoa Sem data Para morrer Isso bem É a primeira vez Boa Consegui Mas a verdade É que quem caminha Para o interior E quem Olha Por exemplo Eu caminho muito Para o interior E acho que tu também Percebe que há uma Desertificação Grande em muitos Em muitos locais Não basta já Os nossos problemas Demográficos Somos um país A diminuir Daqui a uns anos Hoje somos 10 milhões Ou coisa que o valha Daqui a uns anos Vamos ser menos Perdemos 300 mil pessoas Entre 2019 e 2022 Perfeito Tens os números Na ponta da língua E esses sustentam Isto que estou a dizer Estamos a encolher E estamos também Já sabemos isto Desde que somos miúdos E andávamos na escola Estamos É um país Inclinado para o litoral Portanto os centros Urbanos Que estão grosso modo No litoral Desde logo As maiores cidades Como Lisboa Onde estamos neste momento Atraem as pessoas Em busca de uma promessa De uma vida melhor O que Atenção Tenho muitas dúvidas Que aconteça Até pode ganhar Eventualmente um bocadinho Mais aqui Mas é tudo tão mais caro Que se calhar Vale mais a pena Viver em Castelo Branco Na Guarda Em Viseu Ou seja lá onde for Numa cidade do interior Com condições E há cidades extraordinárias Em Portugal E esse é um dos temas Do livro Sim Porque nós temos Uma série de lugares Em Portugal Que estão desertificados Envelhecidos Esquecidos Aos quais o Estado Nunca chegou Eventualmente agora Há umas estraditas E tal Uma pessoa até chega lá Mais depressa Mas não há mais nada E quando fala Com essas pessoas Da evolução do país E tudo Há um desalento Uma tristeza profunda Dizem sim sim Isso é lá na capital Nós aqui Não aconteceu nada disso Isto vê-se E sente-se nas pessoas Que se sentem esquecidas Menosprezadas Quase como se fossem Portugueses de segunda O facto de eu e tu Termos nascido No litoral Numa cidade Não faz de nós Pessoas diferentes Das outras Que nasceram em Bragança Ou em Évora Ou em Beja Mas eventualmente Dá-nos mais oportunidades Temos mais oportunidades E há de facto Uma sobrecentralização Dos investimentos No meu entender Nos grandes centros E aqui na capital do império Como diria o Rui Reiningo Vita Costa Também Vita Costa é teu autor Também é meu autor Exatamente E este é um dos temas Aliás Tu diabolizas o telemóvel E eu fiquei a pensar Porque o teu livro É pontuado Por pessoas idosas Sei que é uma das tuas causas É também das minhas Gostava que soubesses E a verdade é que eu fiquei a pensar Que esta geração que tu encontras E esta geração Que pontua o teu livro É possivelmente A última geração A quem o telemóvel Não diabolizou a sua vida Sim Eu sou muito crítico Daquilo que nós estamos a deixar Que a tecnologia faça de nós Eu incluído Eu estou aqui a dizer-te isto Com o telemóvel na mão Portanto Não há milagres Todos nós Somos dependentes das tecnologias Aliás lancei um livro Para quem se interessar sobre isto Lancei um livro fantástico Chamado A fábrica de cretinos digitais Tem um neurologista francês Chamado Michel Désimo e Roger É um livro muito bom Já na quarta edição Ele dá entrevistas? Dá entrevistas Seria um bom entrevistado para ti Quer dizer Há números chocantes Mas a questão é Isto são pequenas bombas de dopamina Estão constantemente a dar-nos recompensa E a viciar-nos Como faz o tabaco E uma série de outros produtos Que têm substâncias aditivas O que acontece é que nós De X em X minutos O nosso cérebro está programado Para de X em X minutos Irmos aqui ver Se há alguma novidade Se aconteceu alguma coisa Meus amigos Não há novidade nenhuma A acontecer a cada minuto Quer dizer Não vai rebentar uma guerra Na Ucrânia Ou não vão cair as torres gémeas Várias vezes por dia Acontecerá uma vez De X em X anos E essas são as grandes novidades Ou pior A vossa mãe Ou o vosso pai Não vai ter um ataque cardíaco A cada momento E se isso acontecer O vosso telemóvel toca Vocês não precisam De ir ver ao Facebook Se isso aconteceu Eu digo isto Isto é válido para mim Nós estamos tomados Por estas aplicações Que são feitas e construídas Para nos tornar Para nos tornarmos dependentes delas E isto está a tornar-nos Na tal sociedade Altamente ansiosa Que nós somos hoje em dia Por isso a ansiedade É a doença A verdadeira pandemia Dos nossos tempos É essa E esses são temas Que eu toco aqui Há um professor Que é o narrador da história Um professor sem colocação Um jovem Um jovem Que não tem Há uma certa frustração até Sim Que está numa vida A viver uma vida frustrada Em que ele Apesar de viver Num grande centro urbano Se sente sozinho E decide Por um absoluto acaso Absoluto acaso Porque a mãe dele Curiosamente Recebe através Das redes sociais No caso no Facebook Uma mensagem De um indivíduo No caso da Tizulmira A dizer Lembras-te do Quimbaioa Ele recuperou A casa dos teus pais Uma casa numa aldeia No Alentejo No Alentejo Profundo E ela Sabedora De que o seu filho Eventualmente precisaria De um novo alento Na sua vida Diz-lhe Olha vamos lá ver a casa E tal Vamos ver a casa A casa está bestial Foi toda arranjadinha Branquinha Imaculada E ela diz Olha Até podia ser bom para ti Para aqui passar uns tempos As mães dão sempre Conselhos sábios E ele ouviu Os conselhos da mãe E foi para lá A pensar aqui A encontrar a calma A paz A serenidade A lentidão E fugir dos seus problemas Dos seus fantasmas Que são referidos aqui Na história E na verdade O que encontra É um mundo Muito mais rico Do que imaginava Numa aldeia agonizante Onde só moram velhos Todos De pé para a cova Afinal Começam a acontecer Uma série de coisas E ele começa a ver Caramba Ele começa Não só a ver Ele começa a reparar Nas coisas E a encontrar Uma série de coisas Que aquele olhar Que aquele olhar De menino da cidade Não lhe permitia ver Olha Deixem-me só Recordar a todos Que Rui Colceiro É editor Mas não é nessa qualidade Que aqui está Está como escritor Na verdade Já te consideras escritor? Sou o autor deste livro Depois se um dia Me quiserem considerar escritor E se eu tiver Um percurso Que o justifique Sim Porque uma coisa É sermos autores De um livro Qualquer um de nós Consegue ser O escritor É o indivíduo Que produz arte literária Que consegue Já diria Uma certa afirmação Nessa área E portanto Eu enquanto autor Sou apenas um aprendiz Ou enquanto escritor Sou um aprendiz Entre essa de Queiroz E ser a mago Se tivesses que escolher Um Com quem Com quem Viverias Com a sua obra literária É difícil dizer Vou-te explicar porquê Eu já fiz muitas declarações De amor públicas A José Saramago E à obra de Saramago Da qual eu sou Profundamente devedor Mas essa foi Uma paixão Anterior A Saramago Aliás E hoje Sou membro Do Conselho Cultural Da Fundação Eça de Queiroz Portanto Eu diria Cortava-os a meio Levava um bocado de cada Porque são duas figuras Notáveis De escolas diferentes Mas dois escritores Absolutamente extraordinários Aliás Foi por isso Que lançaste o teu livro Na Casa do Alentejo Visto ter sido justamente Na Casa do Alentejo Que Saramago Lançou aquele que foi Para muitos O seu primeiro grande sucesso Que se chama Levantado do Chão Levantado do Chão É o livro de facto Que inicia Que inaugura O estilo Que nós conhecemos A José Saramago Não foi por isso Aliás Eu nem sabia Eu já tinha ouvido Essa história Mas nem me lembrava E a Casa do Alentejo Nem tinha sido A primeira opção Para nós lançarmos este livro Mas a primeira opção Não estava disponível E eu certamente Disse ao meu editor Disse Vamos fazer na Casa do Alentejo Eu adoro a Casa do Alentejo É lindíssima É um local central Tem estacionamento A gente sabe onde é Dá para servirmos um coquetel No final Dá para tudo E ainda por cima Tem que ver Tem tudo que ver com o livro Porque o livro Passa-se no Alentejo Portanto na verdade Até é a melhor opção Vamos lançar lá E vai valer a pena E valeu a pena E foi uma noite notável Deixa-me aqui a revelar Três mensagens Que entretanto recebemos A primeira é do André Santos Boa tarde Alvim Boa tarde para o Oral Olá O último livro que eu li Não sei se conta Foi o Código do IRS E terminava com toda a gente triste É um livro Muito triste Marcos Silva Lança uma questão Olá Alvim Está tudo bem? Olá Só estou a enviar esta mensagem Para dizer ao convidado E às pessoas em geral Que aliás questionar Vale mais a pena Ler um livro E há muitos Evidentemente que há Ainda falaram há bocado Num Do Sócrates Ler livros péssimos Ou ver uma série Ou um documentário Que faz realmente Uma pessoa crescer Do ponto de vista Intelectual E até Do ponto de vista Humano Deixo essa questão Um abraço E bom programa Queres responder ao Rui? A pergunta já trazia a resposta Entre um livro péssimo E um documentário bom Claro Agora entre um livro péssimo E um documentário péssimo Eventualmente dependerá Daquilo que nós Quisermos na vida Se nós quisermos Apenas chegar ao sofá E adormecer Talvez o documentário péssimo Seja mais rápido Do livro Eventualmente Desistimos logo na primeira página E depois nem conseguimos adormecer Olha Curioso A pergunta Silva Cassiano Revela aqui Alguém que não é Um escritor Mas cujos livros Estão nos Lugares Simões Dos topos de vendas Olá Para a Voral Olá Alvin Olá convidado Olá O último livro que li Foi do José Milhazes Espetacular Adorei E estive a ouvir Os números que o convidado Disse e realmente É assustador E é totalmente verdade Eu lembro-me Quando era miúda Que só ouvia O canal Nacional Portanto Do RTP1 E RTP2 E que atribuíam Prémios em livros Eu ficava super contente E sonhava Em ganhar aqueles prémios E lia Lia Hoje Comprei Hoje em dia Comprei O diário Dante Franco Ao meu miúdo Mais velho Portanto Comprei o pai Sei lá Três meses E há três meses Que ele ainda vai ali Nem vai a meio Do livro É os telemóveis É os tablets E contra mim Falto que eu sou igual É Netflix É etc É etc Gostava muito Saber o que é que Os espanhóis fazem Isso é que eu gostava Para ver se isto Dava à volta E sempre Sempre éramos Mais inteligentes Beijinhos Pois é Temos que perguntar Aos espanhóis O que é que eles fazem Não é? Desde logo há uma questão Que é Nós temos de criar leitores A partir de idades Tenras Porque ninguém vai Conseguir resistir ao apelo Ninguém que não tem hábitos De leitura Vai conseguir resistir ao apelo De outros consumos De ficção Que são mais fáceis Mais imediatos Nós Enquanto seres humanos Temos necessidade De consumir histórias De consumir ficção Precisamos disso Mas a verdade é que está A vender menos Os livros Os livros de ficção Estão a vender menos Estão a vender menos Porque nós estamos A transferir As nossas necessidades De consumo de ficção Justamente para o audiovisual Porque há séries fantásticas Há filmes E hoje em dia Atenção O audiovisual Tem uma coisa que não tinha antes Quando tu começaste A fazer rádio Alvin O livro Aos 13 anos Aos 13 anos Há 50 Portanto Os livros Era o único meio Que tinham portabilidade E imediatez Portanto Tu pegavas no livro Levavas para o consultório médico Quando ias apanhar uma seca À espera da consulta Levavas no comboio Quando ias de viagem Eram portáteis E eram imediatos Hoje em dia O audiovisual Também é portátil E também é imediato Com o advento da internet Nós podemos ver uma série Em todo lado Num avião Num comboio Na fila Quando estamos nas finanças À espera Tudo isso Fez com que de facto O livro perdesse O seu lugar Já não há o livro O livro do verão Dantes havia Lembras disso Havia o livro do verão Toda a gente Lia aquele livro As pessoas levavam para a praia Toda a gente lia Ninguém lia Pronto Mas as pessoas compravam E faziam parte Quase de uma certa tradição Hoje em dia é difícil E aquilo que A nossa ouvinte disse É efetivamente verdade Ela está preocupada Com os fracos hábitos De leitura do filho Mas o que é que ela faz? O mesmo Não dá o exemplo Portanto é esse o nosso problema Nós não somos Porque ela não tem telemóvel Como o filho Claro Ninguém consegue resistir ao apelo Se não tiver a noção absoluta Dos benefícios Da leitura E nós só temos Essa noção absoluta Quando somos nós próprios Já leitores feitos Portanto nós temos De fazer leitores Para que esses leitores Façam mais leitores Que são os seus filhos Portanto temos de Tem de ser através do exemplo Não vale a pena dizer a um filho Comprei-te Olha vamos aqui À livraria Vou-te comprar 20 livros Para tu leres Porque ler é muito importante Nenhuma criança vai ler Ela tem de ver o exemplo Dos pais Que não podem A todo momento Dar-lhe consolas Para as mãos Telemóveis Tablets E ligar-lhes a televisão Para que eles não os chateiem Não Os pais têm de chegar à noite Sentam-se no sofá Ler um livro E os filhos Vão querer fazer o mesmo que o pai Porque os filhos Mimetizam os comportamentos Dos pais Já agora Na tua família Quem é que te influenciou mais? A tua mãe ou o teu pai? O que é que eles faziam? Os meus pais eram professores E ambos liam bastante E portanto Eu tive essa influência Mas a minha mãe Teve um papel mais ativo No sentido de me dizer É importante ler A minha mãe dizia-me isso O meu pai lia E eu via-os ler E portanto De alguma maneira Tive esse privilégio Tive esse privilégio De ver o livro bem tratado E o meu avô também Era uma pessoa que lia muito Tive como te disse A biblioteca ao lado E olha Era de espinho ou de outro? De espinho Eu cresci em espinho Nasci no Porto Mas cresci em espinho Fas jogador de vôleibol Sim Joguei vôleibol muitos anos Foi a minha principal escola Conheceste lá O que toda a gente conhece? Miguel Maia O João Branha E todos Sim, claro Vivi com eles O Miguel Maia É o jogador Mais velho em atividade No mundo Com 51 anos Eu lembro-me de o ver Eu era criança Na Académica de Espinho Eu era criança Lembro-me de ver O Miguel Maia E o João Branha Serem campeões Pela primeira vez Em 1989-90 Lembro-me perfeitamente De estar naqueles jogos E eles já eram profissionais E hoje ainda são É incrível É impressionante É impressionante Então, mas tu Chegas-te ter à seleção, não? Não, mas vários colegas meus Sim, eu terminei Na transição de juniors Para séniors Não tinha qualidade suficiente Para ficar Foi melhor dedicar-me aos livros Mas vários colegas meus Tornaram-se profissionais O Nuno Pinheiro Foi profissional Jogou em Itália Bélgica França Grande jogador E outros Muitos outros Mas espera O que é que o vôleibol te ensinou? Muitas coisas Disciplina Foi talvez a principal coisa Que o vôleibol me deu Sentido de responsabilidade E de disciplina Noção da importância Do trabalho de equipa A capacidade de sacrifício E responsabilidade De facto foram as principais coisas E tenho saudades Daquele clima Do balneário Essas coisas boas Mas de facto Deu-me uma série de características Que hoje são muito importantes Na minha vida profissional E que eu não tinha Até chegar ao desporto E passei naquela casa Não sei Dezesseis anos Ou coisa que eu valho Muitos anos Dezesseis anos a jogar No Sporting de Esping Não foram tantos Ora bem Eu entrei com oito Vinte e um Pai treze anos É muito Sim Olha Deixa-me colocar aqui Uma mensagem Do chefe Alexandre Silva Ouvinte regular deste programa Que lança Lança um desafio Olá Alvin Olá Boa tarde Rui Eu tenho Tenho uma pergunta Para colocar Ao Rui Ele de certeza Que já pensou Sobre este assunto Ou seja Se ele tivesse Que agora Convencer os portugueses Que têm de ler Que é de facto Uma mais-valia O que é que ele dizia? Ou seja Que discurso É que ele poderá ter? Que ideias É que ele tem Para colocar em cima Das mesas Que decidem Como é que nós Vamos conseguir Convencer Neste caso O Rui É que os portugueses Leiam mais É que se passe De trinta E poucos por cento Para sessenta E nove por cento Ou setenta Que ideias É que há? Que discurso É que tens? Como é que vais fazer isso? Como é que achas Que se pode fazer? Ou se é só uma utopia Porque na verdade Os portugueses São todos preguiçosos E gostam E gostam É de ter tempo Para fazer coisas Sem interesse nenhum O que é que O que é que fazes? Bem Olá chefe Alexandre Silva Sabe quem é? Não Mas gostava de saber É incrível Olha Eu não te vou maçar Com uma coisa Que são as políticas públicas Para a cultura E neste caso Para a leitura Que eu defendo E tenho algumas ideias Mas posso Dar algo Mas posso Referir Aqui algumas coisas Que se poderiam fazer Desde logo É absolutamente fundamental Que nós Consigamos Revestir a leitura De um cariz Sexy Ler não tem de ser Uma coisa chata Nem para totós E nós crescemos Na escola A achar que os tipos Que leem São os betinhos E os totós Caixa de óculos E isto não faz sentido E portanto Acho que Poderia haver Um grande Ou como parte Desse grande plano De incentivo A leitura Campanhas Públicas Como Aquelas que faz Sabes Alvinho Aquela campanha Da TAP Em que tu entras No avião E começam a mostrar Um vídeo A mostrar como Portugal É bonito O Visit Portugal E tal Nós também podemos Fazer isto com a leitura Com testemunhos De pessoas De todas as idades Capazes de explicar A quem não lê O que é que a leitura Lhe deu Vou dar alguns exemplos Eu tenho Na minha própria memória No meu próprio arquivo Uma série de exemplos Que são extraordinários E agora imaginem Testemunhos destes Nos programas de televisão Em spots E campanhas Vou-vos dar o exemplo Da minha avó O meu avô Era poeta popular Um homem com pouca instrução Com a quarta classe Mas gostava de escrever Os seus poemas E venciou os concursos De quadras do JTN Com aquelas quadras De São João E tal E lia muito Lia muito Adorava ler Juntava todos os textões Que tinha Para comprar livros E a minha avó Detestava que ele Desse prioridade aos livros Ele comprava as escondidas E tal Para que é que és tantos livros Homem já estás a casa Cheia de livros Ela não entendia E ele escrevia-lhe poemas Ela não queria saber Dos poemas que ele escrevia Entretanto o meu avô morre E a minha avó Vivesse sozinha E um dia está a ver O programa do Gosha E da Cristina Na televisão E aparece lá A atriz Fernanda Serrano A apresentar o seu livro E a minha avó Pega no telefone Liga à minha mãe E diz Filha Vem aqui a Fernanda Serrano Falar do seu livro Na televisão E eu gostava muito De ler o livro E a minha mãe pensou Ele deve estar com febre Nunca leu um livro na vida Porque é que agora Quero ler o livro Da Fernanda Serrano Mas mãezinha Tudo bem Eu compro-lhe o livro Vou-lhe levar E a minha mãe foi comprar O livro da Fernanda Serrano Entregou-a à minha avó E no dia seguinte A minha avó Um dia seguinte Ou dois dias depois A minha avó Liga à minha mãe E diz Filha Já li o livro E adorei Não tens aí Mais livros para eu ler E a minha mãe disse Sim, olha Mãezinha Amanhã podemos ir Comprar mais livros Para si e tal A minha avó Não satisfeita Com a hipótese De ir no dia seguinte Comprar mais livros Vai fazer o quê? Vai à estante Dos livros do meu avó Que já tinha morrido Mas os livros tinham lá ficado E a minha avó Até os queria deitar fora E começa a pegar Os livros que estavam À sua disposição Que eram o quê? A Morgadinha dos Canaviais Livros do Eça de Queiroz Do Camilo Castelo Branco E começa a ler os clássicos E a gostar E portanto A partir de uma experiência De um livro Cuja leitura não era complexa Era o percurso de vida De Fernanda Serrano A sua luta contra o cancro Se não me engano Passa para os clássicos Uma pessoa que já tinha Mais de 80 anos Isto é um exemplo De como de facto Nunca é tarde Para aprender O prazer e o gosto Pela leitura E estes testemunhos Poderiam ter um papel Poderoso a desempenhar Isto são mensagens poderosas Uma coisa é eu dizer-te Alvin É pá Faz isto Outra coisa é dar-te O meu próprio testemunho E dizer-te Alvin Olha Fui a um restaurante Comi do chef Alexandre Silva Comi isto e aquilo E não sei Foi espetacular Olha só estas fotografias Adorei Apareceram 50 pessoas A seguir O testemunho A verdade É que de facto Seduz os outros Não é? Nós não estamos sempre Para fazer recomendações Sim, sim A recomendação da leitura É a principal forma De ajudar a criar Outros leitores Aliás Nós editores sabemos isso muito bem Que é Quando o boca a boca Começa em torno do livro É que ele se vai tornar Garantidamente um sucesso Porque uma coisa é Fazermos marketing Publicidade Cartazes Tudo o que quisermos E isto pode até Chamar a atenção das pessoas Mas quando As pessoas começam a dizer Umas às outras Olha lá Estou a ler um livro Espetacular Nem consegui dormir Li-o numa noite Não aguentei Nós somos curiosos É verdade Já agora deixe-me só dizer Que o chef Alexandre Silva Volta a atacar Ele tem uma ideia E quer revelá-la O festival mais idiota de sempre vai Permitir o canibalismo no mundo Todos os idiotas estão Limpeza de matas por satélite Enviem a vossa ideia Para o WhatsApp da Proveral Um andarilho para bêbados 96 038 6272 Jogos Olímpicos com os heróis Idiota do ano Só tu podes vencer E se calhar vai ser o chef Alexandre Silva Nunca se sabe Biola sem data para morrer É o romance de estreia De Rui Cossairo É editor também da Contraponto Mas está aqui como autor É a primeira vez que o entrevisto Como autor Aliás eu não sei se alguma vez Já tinhas vindo a Proveral Sozinho não Mas já tinha estado com autores E também participando nas conversas Aliás da Contraponto fazem autores Que já vieram aqui uma série de vezes Um dos meus favoritos O José Tolentino Mendonça O Miguel Esteves Cardoso Mas também Pinto da Costa Cristina Ferreira E Tony Carreira É verdade Como é que te consegues Como é que consegues falar com todos eles Como é que é a relação Entre um editor e um autor Até porque há erros nisto Não é? Ah, eu sinto-me tão confortável Entre os autores Ou lidar com autores De cariz profundamente literário Como o José Tolentino Mendonça Ou o Miguel Esteves Cardoso Com os quais tenho conversas Naturalmente de cariz mais literário Mas também falamos da vida em geral Claro, de tudo aquilo que toda a gente fala Restaurantes, tudo o que quer que seja Mas sinto-me confortável Nesse contexto, nesse meio Mas também me sinto muito confortável Junto de autores Que têm um apelo mais popular Como por exemplo o Tony Carreira De quem eu gosto muitíssimo Aliás, na semana passada Fui a um programa de rádio da TSF Programa de Luís Osório E pela primeira vez a TSF passou Tony Carreira Te pediste para passar? Não fui eu que pedi Foi a iniciativa do próprio Luís Osório Sim Achei aquilo notável Na verdade a vida de editor É um privilégio absoluto Alvin Tu também tens uma vida de privilégio Porque conheces muita gente Contactas com muita gente E muitos tipos de informação E aquilo que tu já aprendeste Ao longo da tua vida A fazer programas de rádio É impagável É impagável A pessoa que tu serás Quando deixaste de fazer rádio Não seria a mesma pessoa Se tu não tivesses feito de rádio Sim, has de morrer aqui no estúdio Eu vou morrer aqui Se tu vieres a morrer Eu acredito que não Sim Poderás ser o primeiro imortal Eu acredito que sim, sim Até prova em contrário Tu poderás ser imortal Sim, sim E a minha vida de editor É semelhante Porque o privilégio que eu tenho De contactar com pessoas Das mais diversas áreas Repare, eu tenho autores Da economia Da medicina Da religião De todas as áreas Do conhecimento E com todos eles Eu aprendo Não só Os saberes específicos Que eles veiculam nos livros Mas também E isso é o que mais me interessa A dimensão humana De cada uma destas pessoas Eu adoro Toda a gente diz Que Pinta Costa é muito simpático É um indivíduo notável Eu quando o conheci Aliás, ele aborda-me Para eu ser editor dele Depois de eu lhe ter dito Que lhe tinha chamado Todos os nomes do mundo Eu publico Verdade Sim, eu publico Um livro da Joana Marques Fazemos o lançamento No Estádio do Dragão Que era um livro Sobre o Futebol Clube do Porto Textos humorísticos Da Joana Marques Sobre o Futebol Clube do Porto Chamado 92 Minutos à Porto E Como eu sou suportinguista Não quis ficar Na mesa da apresentação Disse Oh Joana, não é preciso E tal Eu fico aqui na primeira fila Apresentas tu o livro Era o Pedro Marques Lopes A apresentar Ah não O Pedro Marques Lopes Apresentou depois o livro De Pinta Costa Já não sei quem Que apresentava o livro Da Joana Marques Se eu me recordo E sentam-me na primeira fila E sentam-me ao lado de quem? Pinta Costa Pinta Costa Em dado momento A Joana Marques Pede para eu fazer uma intervenção E eu digo Olha, eu provavelmente No meio destas centenas de pessoas Que aqui estão Sou a única pessoa Que não sou do Futebol Clube do Porto Sou suportinguista Aliás Está aqui ao lado O presidente do Futebol Clube do Porto A quem eu já chamei Todos os nomes possíveis Imaginários na vida Como o senhor imagina Porque o senhor é responsável Por muitas das minhas tristezas Ele achou piada aquilo E no final veio ter conversa comigo E tal E foi aí que me desafiou Para ser editor dele E hoje sou editor dele Tenho uma relação muito boa Com o presidente Pinta Costa Que é de facto Um indivíduo muito culto Nós falamos de poesia Um indivíduo muito culto Muito bem educado Muito cordial E portanto é muito difícil Não ter uma boa relação com ele Vendeu bem o livro dele Sim, eu já publiquei dois E venderam bastante bem Já agora Deixa-me colocar aqui Uma fala de Matos Que é professora E que tem uma teoria Noite de prova oral Eu comecei agora A ouvir o programa E a questão de não haver novos leitores É muito complexa E realmente o exemplo é fundamental Mas o que eu acho É que eu sou professora E na escola fizemos 30 malinhas Desde o leitor do mês Etc, etc E chamar autores Enfim, hora de conto Por aí fora E o que é certo É que durante muito tempo Ultimamente o número de requisições Etc, tem diminuído Mas os miúdos até ao sexto ano Liam bastante Perdemos entre o sétimo e o oitavo ano Porque entrou numa fase da vida deles Que além de não ser cool ler Há muitos outros interesses que aparecem E portanto Essa parte da adolescência É complicada E mesmo para os miúdos que têm hábitos de leitura E que os pais leem com eles Etc Não tem só a ver com as questões Com as questões das redes sociais E tudo isso Eu acho que Hoje em dia Bom, não sei É a minha opinião Obrigada E tu concordas? Professora Mafalda Matos Não tenho nenhuma dúvida De que a professora Mafalda Matos está certa Aliás, uma vénia aos professores São das Classes profissionais mais maltratadas Mas também das mais importantes Eu tenho grande respeito e apreço pelos professores Aliás, não é por acaso Que o protagonista do meu livro O narrador é um professor É uma homenagem aos meus pais? É uma homenagem aos professores E é um retrato Daquilo que vivem os professores hoje em dia Este é um professor sem colocação Que anda a saltar de escola em escola Pelo país Mas aquilo que a professora Mafalda Matos diz É verdade De facto Eu dou por certo Que nós vamos perder muitos leitores Durante a adolescência É isso que acontece Claro Nós temos outros interesses As hormonas começam a ir aos saltinhos E de facto Os miúdos não querem ler Querem outras coisas Se sair Está com os miúdos Ou com os miúdos Com quem quiserem estar A brincar A fazer outras coisas Começar a sair à noite Uma série de interesses Que são tudo menos compagináveis Com estar em casa quieto A ler um livro Tudo bem Não há problema nenhum Se os tivermos formado antes Mais adiante Eles vão ser leitores novamente Vão voltar aos livros Nós temos de os ajudar Nessa altura também Portanto nós temos de os formar No começo Depois vamos ter a noção De que de facto A adolescência é uma espécie de doença E é Há um desequilíbrio mental Durante a adolescência E mais adiante Eles vão voltar a ser leitores É mais ou menos aquela coisa Que fazemos também com a educação Nós vamos ensinar-lhes tudo Vão ser bem educados Enquanto são miúdos Depois na adolescência Vão ser uns parvos E mais adiante Eventualmente Se tiverem algum juízo Vão se lembrar Dos ensinamentos bons Que os pais E os professores Lhes deram Portanto eu tenho Esta esperança Gostou a durar esta entrevista Recordo a todos Que estamos a entrevistar O Rui Colceiro Que lançou agora O seu primeiro romance Baioa Sem data para morrer É a terceira vez Que digo bem O nome deste livro Já agora Este cenário Passa-se no Alentejo Profundo Sei que tens Uma relação emocional Com Alentejo Embora sendo do Porto Que relação é esta? Eu sim Olha Essa relação Até se começou a criar Um pouco Por causa da literatura Porque ali No final da adolescência Comecei a ler Os romances neorrealistas De autores como Alves Redol Manel da Fonseca Sobretudo Manel da Fonseca Também muito Urbano Tavares Rodrigues Que não é um neorrealista Embora também tenha Um pé O Virgilio Ferreira Tenho uma fase neorrealista Com o Vagão Jota Que eu li e gostei muito O drama dos borralhos Mas sobretudo Manel da Fonseca Que acho que é um autor extraordinário E que me apaixonou Há muita gente que não gosta Do neorrealismo Eu gosto do neorrealismo E também gosto do cinema Neorrealista Já agora E a literatura neorrealista Passava-se toda no Alentejo Era o drama Dos camponeses Aliás Quando eu comecei a ler a sério Foi com John Steinbeck E com Os Vinhas da Ira Que é um romance neorrealista De camponeses Mas de camponeses Nos Estados Unidos E portanto Eu afeiçoei-me muito Àquelas paisagens E àquelas pessoas Vergadas Sob o peso Do trabalho no campo Sob aquele sol Castigador Que de facto Torna o trabalho Ainda mais duro E ganhei facilmente Um apreço Por aquela gente Mas depois também Seduz-me muito A paisagem Alentejana Como de todo Portugal Na verdade Eu gosto muito E esta história Poder-se a passar Também nas beiras Ou entrar dos montes Agora há aqui Uma ligação ao suicídio Que quem ler vai perceber E que portanto Faria mais sentido No Alentejo Porque é no Alentejo Que há maior prevalência De suicídios Já agora Ainda a esse propósito Os teus personagens Já que dissemos Quase todos eles São idosos Mas a morte Está muito presente As teus personagens Caminham para a morte Sim, logo no começo O narrador Anuncia que vão todos morrer Portanto isto Quem ler o livro Logo no segundo Ou terceiro capítulo Aliás É no segundo capítulo Que é uma espécie De As pessoas já sabem De prefácio Já sabem o final do teu livro Sim, mas como dizia O Ernest Hemingway Todas as histórias Se prolongadas o suficiente Acabam em morte Portanto Tirando o teu caso Que pode ser o primeiro imortal Mas eu no final Deste segundo pré-capítulo Digo Eu, o narrador O que pode o leitor Tomar como certo É que os viu morrer a todos E portanto Este jovem professor Chega àquela aldeia Do Alentejo Encontra apenas velhos Todos a caminho da morte E efetivamente Assista à morte De todos eles E o que eu acho Que tem sido curioso Para mim Tenho passado os dias A receber mensagens De leitores Isso tem sido extraordinário Mas grande parte deles Diz que este é um livro alegre Apesar de ser um livro Povoado pela morte Onde passa o tempo todo A morrer gente As pessoas dizem Que este é um livro Alegre E que tem a ver com a amizade E que tem De alguma forma Um cariz positivo E eu fico contente com isso Porque Era uma parte Da minha intenção Enquanto autor E pelos vistos Funciona Mas também porque Eu estou a aprender Sobre o meu livro Eu aprendo sobre o meu livro Com os leitores E com o que eles me dizem Porque repara Fernando Pessoa Não sabia Provavelmente morreu Sem saber Muita coisa Sobre a sua obra Até porque ele não foi conhecida Em vida Aquilo que nós hoje Dizemos Fernando Pessoa Não foi conhecido Em vida Não foi muito conhecido Morreu na miséria Na verdade Não atingiu A dimensão Que tem Em vida Aliás Muita da sua obra Também não era conhecida Ficou na arca Na famosa arca Pessoana E portanto Ele nunca pôde Provar Da glória Que merecia Mas repara A imagem que nós temos Hoje de Fernando Pessoa É uma construção De milhares E milhares E milhares De leituras Que nós leitores Uns especialistas Outros não especialistas Fizemos da obra de Pessoa Portanto Aquilo que dizemos Da obra Não é o que ele diria Ele diria outra coisa Da sua obra O que se diz E que se toma como verdade Da obra de Pessoa É aquilo que Milhares de leituras Milhares de leitores Fizeram dessa obra Deixem-me só dizer Que estamos a seis minutos Final do programa Os ouvintes enlouqueceram E estão a enviar Muitas mensagens É só mais uma É só mais uma Uma girafa Uma caneca Uma emprião É só mais uma É só mais uma A gente aqui Só quer beber A prova oral Mamar a prova oral Só quer beber A prova oral Amar a prova oral Beber a prova oral Prova oral A cerveja que se deseja Mas não existe Não existe É mentira Olha o meu romance Está cheio de vinho Eles passam o tempo todo Na taberna a beber E aqui de nada É incrível Deixem-me só dizer Que estamos a receber De facto muitas mensagens Vamos aqui selecionar algumas Esta é do Flávio Boa tarde Alvin Boa tarde convidado Gosto muito do vosso programa Olha Aqui relativamente Ao último livro que eu li Eu acho que era A Nau Catrineta Pai no sexto ano Nem sei bem Mas tenho-me uma dúvida É que a gente Pois ao longo do nosso percurso A gente lê montes De documentos Isso não é contabilizado Para efeitos de Sermos bons leitores Por exemplo Na minha profissão Leio muita legislação E se conta para alguma coisa Eu posso-me considerar Uma besta Obrigado A partir de uma besta Não Foi o Alvin Que deu a resposta Não foi o convidado É só para deixar isto bem claro Não é engraçado Que por exemplo Os estudos que o Plano Nacional De Leitura Foi fazendo ao longo dos anos Não remetem Ou não acantonam A leitura Nos livros Portanto também interessa Por exemplo Leitura de jornais De notícias De informação Agora não terá A mesma validade De ler SMS No telemóvel Eu acho que tudo vale Lembras-te dos jornais gratuitos As pessoas falavam Com alguma desconfiança E na verdade Eram muito úteis Eram úteis Porque muitas pessoas Como eram gratuitos Começavam a ler E depois O exemplo da tua avó É perfeito É mais um Eu acredito nesse cariz Aditivo positivo Da leitura Não é? Nós vamos nos habituando E há a possibilidade Não quer dizer que vá acontecer Mas de começarmos a ler mais E chegarmos a coisas Mais estimulantes E que nos ensinem mais Eu acredito nisso Temos de ser rápidos Neuza, recorda aqui as bibliotecas Olá, boa tarde a todos O meu nome é Neuza Boa voz E vim aqui falar de outra coisa Que é a questão de Das bibliotecas municipais Lembro-me quando era mais pequena E quando era adolescente Aluguei muitos livros Na biblioteca municipal Hoje em dia não o faço Porque nem aqueles que compro Consigo ter tempo para ler E às vezes isto é mais uma desculpa Do que outra coisa Que já temos vindo aqui a falar Mas tenho uma irmã mais nova Com 22 anos Que continua a fazê-lo Com muita frequência Até porque é uma devoradora de livros E se não os alugasse Não os conseguiria comprar todos Mas faz parte de um clube de leitura Da biblioteca E ela e uma amiga As duas com 22 anos São efetivamente os membros mais jovens Os restantes têm todos Uma faixa etária maior Mas lembrei-me disto Obrigada, boa tarde a todos Fizeste bem Neuza Deixa-me colocar aqui o chefe Alexandre Silva Que está muito participativo Ele apresenta a sua ideia Vamos ver Quase que poderíamos fazer aqueles anúncios Que existiam ali nos anos 90 A salvo erro Que era o João Anda de skate Assalta velhinhas Já assaltou dois bancos Mas não fuma Podíamos fazer alguma coisa Algo desse género A ser um bocadinho mais sexy É bom, é uma boa ideia Rosário Lima Destaca o papel dos pais Olá Em relação à leitura nos miúdos Eu gostava de acrescentar Não sei se já disseram Mas há uma coisa Se tu não vises os teus pais em casa A ler um livro A uma dada altura Da semana Do dia Ou do mês Tu dificilmente vais ler Porque os miúdos Se virem os pais A ver televisão Ou ao telemóvel Ou também a ser com os amigos Se não tiverem esse exemplo em casa De os verem a ler É muito difícil conquistá-los Para a leitura Porque Ou vai ser um intenso Muito particular deles Ou de algum autor Ou de alguma espécie de literatura Ou ficção Seja o que for Ou então eles vão se esquecer Simplesmente que os livros existem Eu falo um bocadinho por mim Eu vejo que Se eu pintar alguma coisa em casa A minha filha também quer pintar Mas Dificilmente ela vai pegar num livro Se ela nunca me vir sentada No sofá a ler Ou na cama Beijinhos Era aquilo que tu dizias De resto há pouco Tanto no que diz respeito a este assunto Como no que referia a Neuza Em instantes antes De facto As bibliotecas são fundamentais Como eu disse Eu também me formei numa biblioteca Enquanto leitor Aliás Fiz questão de ir a essa biblioteca Apresentar este meu livro Eu acendo até para morrer Já não vais apresentar mais vezes? Ai vou Quando? Ai tenho muitas apresentações Olha No sábado e no domingo Em Viena do Castelo No sábado na biblioteca municipal No domingo na FNAC Depois vou Aveiro Amarante Onde é que as pessoas podem ver isso? Na tua página? Sim eu vou divulgando Se me seguirem no Facebook Ou no Instagram Sim Instagram Rui Conceiro Aliás tu vais ali publicando Não só as novidades Em relação à tua vida Mas também dos teus autores Já vi Há muitos autores presentes Francisco tem a sua teoria Boa tarde Prova oral Boa tarde Alvin Boa tarde convidado Concordo plenamente Com o convidado No sentido em que Acho que a política Devia ter um papel Mais preponderante Para as pessoas lerem Porque Acho que é confortável Para eles Ter uma população Inculta Inculta Para a melhor Poderem manipular Pode ser sentido também Margarida concorda No entanto com o Rui Olá prova oral Bem Eu realmente Identifico-me bastante Com aquilo que acabou de ser dito Relativamente ao facto De a leitura Ser um hábito Que se perde E que se volta a ganhar Porque Até ao meu Nono ano Eu nunca tive Um grande interesse Pela leitura E de repente Oferecem-me Um livro Num evento Um livro muito pequenino Chamado Siddhartha Do Herman S Um ótimo livro Que foi aquele livro Que me fez Depender da leitura De certa forma Porque eu Não há uma altura Na minha vida Em que eu não leia Apesar de Demorar bastante A ler Os livros Que vou Que vou apanhando Que me vão Sugerindo Talvez por culpa Das distrações Mas Lá está Eu acredito realmente Que a leitura Pode não ser Um hábito constante Mas que se pode Ir adquirindo E podemos voltar A ganhar Gosto pela leitura Se encontrarmos Um livro Com o qual Nos identifiquemos Profundamente Obrigada por este programa Oi A tua convidada Tem toda a razão É muito importante O papel da pessoa Que nos prescreve A leitura certa Que nos ajuda A encontrar o livro certo Eu falava Até há bocado Das vinhas da ira Eu tive Foi uma professora Do talvez Sétimo ou oitavo ano Que me disse Lê as vinhas da ira Lê o doutor Givago Do Boris de Pasternak E eu li E adorei De facto Tive a sorte Também houve uma altura Em que a minha mãe Me disse Tens de ler Saramago Porque eu sei Que tu vais gostar E termos estes Conselhos É absolutamente fundamental É o exemplo E são estes conselhos A pessoa certa A pessoa que nos diz O livro Que até pode ser O livro certo Para nós E que nos motiva E que nos faz Descobrir a leitura Última mensagem Olá eu sou a Rita Parabéns pelo programa Eu gostava de colocar Uma questão Dentro do tema Da leitura Muitos dos grandes líderes Quando revelam Sua lista de leitura Têm muitos títulos De não ficção Sobretudo livros práticos Sobre estudos Sobre o comportamento humano Sobre hábitos Ou sobre o sucesso Em várias áreas E o que é que leva Ao sucesso De determinadas pessoas Falavam há pouco Da importância De ler ficção Em particular Pela questão De nos transportar Para outros mundos E de nos fazer Viajar Sem sair do lugar Ficando aqui Um bocadinho Nesse clichê E queria tentar Perceber Qual é a opinião Do Rui Sobre este equilíbrio Entre a leitura De ficção E de não ficção Porque sinto Que existe Uma certa pressão Para a leitura De livros práticos Para nos melhorarmos Mas por outro lado Também existe Esse lado De precisarmos Da ficção Para aprendermos Também com ela E para de certa forma Podermos relaxar Um bocadinho mais Do que com os livros De não ficção Que nos levam a pensar Ainda mais Sobre a nossa vida E sobre como é que Deveríamos estar A ser melhores Pronto E queria saber Um bocadinho Qual era a opinião Do Rui sobre isso De qualquer forma Muito obrigada Está a ser um excelente programa É verdade E está a terminar Este excelente programa Temos de ser rápidos Eu concordo Com a leitura De livros técnicos Livros de ficção De não ficção Até porque sou um editor De não ficção Mas está tudo na ficção Os grandes clássicos Têm tudo Lá dentro E portanto A ficção é capaz De nos ensinar tudo Eu recomendo sempre Aos autores com que trabalho Especialistas em não ficção Até autores da área do coaching Que leiam ficção Está lá tudo Porque a ficção Mimetiza a vida Ensina Demonstra Os comportamentos humanos Eles estão todos Dentro dos livros de ficção E portanto A ficção É absolutamente imprescindível Ninguém fique Fechado Na divisão Da não ficção Porque isso não é bom Não fiquem fechados Nem fiquem sem ler Este livro Que é o primeiro romance De Rui Cosseiro Convidado de hoje Chama-se Bio A sem data para morrer Rui, obrigado por teres vindo Obrigado Foi um excelente programa Como disse Aqui a anterior ouvinte E espero que tenhas Falámos mais da leitura Do que do meu livro Mas eu sei que tu vais ajudar A divulgar o meu livro também É verdade É verdade que sim Rui Cosseiro Edita assim o seu primeiro livro Se gostaram do programa Experimentem lê-lo Até amanhã Onde vamos ter em destaque Um livro de Marco Neves Sobre dúvidas da língua portuguesa Até amanhã Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou são? Partilhem Comentem RTP.pt Bá